O futebol brasileiro pode ter nos próximos dias, ou quem sabe até nas próximas horas, um novo grande jogador pra atuar por aqui. O Diego Costa, o centroavante, que jogou no Chelsea, jogou no Atlético Madrid, seleção espanhola, aquele mesmo. 32 anos, pode estar acertando a qualquer momento com o Atlético Mineiro. A gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Antes, eu só vou pedir três coisas. O primeiro é você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações pra você ter alerta de quando tiver novo vídeo e deixar o seu like pra ajudar o nosso trabalho a crescer mais. Agora, vamos falar aqui rapidinho sobre a provável, nesse momento até, chegada do Diego Costa lá no Atlético Mineiro. Pelo que eu pude ler, as conversas já estão muito bem adiantadas nesse sentido. O Globosport.com trouxe a notícia hoje de que as conversas, na verdade, de que a diretoria do Atlético Mineiro tá bem otimista, de que as conversas estão fluindo de uma forma muito positiva pra um desfecho. A Rádio Tatiaia, que é uma rádio bem tradicional e muito bem formada, lá de Minas Gerais, também trouxe a informação de que hoje a chance do Diego Costa acertar com o Atlético Mineiro é maior do que os 60%. Então, se é maior do que a metade hoje, já é bem provável que o Diego Costa acerte com o Galo. E pelo que eu pude entender ali, o Diego Costa, ele aceitou diminuir o seu salário pra poder jogar no Brasil, porque é da vontade dele. Passaram o tempo da carreira dele por aqui, até porque ele é brasileiro, se naturalizou o espanhol ao longo da carreira, mas ele é brasileiro. E não tem nenhum laço com nenhum time, nunca jogou por aqui profissionalmente, então ele queria criar essa raiz no país dele. Ele, há pouco tempo atrás, chegou a ter algumas conversas muito positivas com o Palmeiras, mas pelo que eu vi na época, o Abel Ferreira acabou ali, de alguma forma, travando a negociação. São as informações que correm nos bastidores aqui. Foi o Abel ali que deu uma travada, ele queria se meter demais, enfim, irritou os representantes de ambos os lados e o negócio acabou melando. O Galo também tentou há um tempo atrás, e eu vi a declaração do dirigente do Galo falando sobre isso, falou que antes, no começo, a negociação com o Diego Costa estava muito difícil, porque na cabeça dele, os valores, ele estava trabalhando com valores europeus, que hoje são impraticáveis no Brasil, até porque o euro está o quê? R$7,00, R$6,00 e porrada? Enfim, é impossível a gente pensar qualquer negociação com a cabeça em euro nesse momento, e era isso que travava o Diego Costa, porque ele vive numa outra realidade. Ele deve ter muita pouca noção das coisas, como estão funcionando aqui. Mas parece que ao longo do tempo, duas coisas aconteceram. Primeiro, essa vontade dele de criar raiz no país dele, que é o que eu já falei aqui. E a segunda, é que o mercado europeu não se abriu tanto para ele assim. Os grandes clubes que ele está acostumado a jogar nos últimos anos, ele passou um bom tempo no Chelsea, depois um bom tempo no Atlético de Madrid, disputando títulos nacionais, disputando competições, tanto a Europa League quanto a própria Champions League, enfim, ele estava jogando no mais alto nível, disputando os principais títulos. Hoje, ele esperava que alguma coisa da Europa chegasse, mas chegou ali uns clubes da Turquia, esses mercados mais secundários, que ainda assim pagam muito mais que o Brasil, mas tem talvez menos expressão. Talvez não, com toda certeza, menos expressão que os clubes daqui. Pelo que eu vi, se eu não me engano, o Besiktas da Turquia chegou ali a avançar nas negociações com ele. Foi até a hora que o Atlético Mineiro acabou ficando um pouco de lado, mas não deu certo a negociação dele com a Turquia, e aí o Galo voltou e voltou com força. A notícia que está lá no Globosport.com é que mais uma reunião vai ocorrer de forma online, de forma virtual, com o jogador e com o staff, e essa reunião deve marcar o sim. Existe, inclusive, o otimismo da diretoria do Galo, que já antes do próximo confronto na Libertadores, que é contra o River Plate, o Diego Costa já esteja anunciado oficialmente como um novo reforço. Eu só consigo imaginar que time no Brasil é capaz de parar um ataque com o Nacho, Hulk e Diego Costa. Para o futebol brasileiro, esse é um ataque que é sensacional. Vai ser difícil, já está difícil de parar o time do Galo. O Galo avançou em todas as competições que ele está disputando, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, e é, nesse momento, o líder do Campeonato Brasileiro. Isso sem o Diego Costa. Com o Diego Costa chegando, a probabilidade é que o Galo evolua. Ainda vai ter torcida voltando ao estádio, a torcida do Atlético é muito forte. Enfim, esse Galo só tem para onde crescer. E eu estou muito curioso para ver esse time do Atlético Mineiro, porque é sempre bom ver um time com tanta qualidade assim. E é bom a gente poder ver jogadores assim no futebol brasileiro. A gente tem ali no Grêmio o Rafinha, que nem está tão bem assim, nem está jogando, mas ainda assim é um cara que tem um futebol acima da média. Fez carreira ali na Europa. O Douglas Costa, que está jogando muito no Grêmio. O Flamengo, com o time que tem. O Palmeiras, com o time que tem. Agora, o Galo, com o time que tem. E ainda assim, melhorando. E outros clubes, o Inter também tem um bom time, enfim. E para completar, para melhorar o nosso futebol, a gente tem alguns clubes ali que não aparecem como os grandes favoritos, com tanta mídia, mas que até jogam um bom futebol, como o Fortaleza, que está jogando muita bola. Bragantino, que está jogando muita bola, enfim. E tomara que evolua cada vez mais, porque a gente passou por anos difíceis aqui no futebol brasileiro. E é isso, rapaziada. Você acha que com a chegada do Diego Costa, o Atlético se torna o melhor time do Brasil? Porque esse título hoje é dado ao Flamengo. Será que essa briga muda com a chegada do Diego Costa? Eu acho que pelo menos uma briga muito disputada a gente vai ter aí nesse sentido. E é basicamente isso, rapaz. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Antes de você fechar, só não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, se vocês estão notificados sempre que tiver um vídeo novo. E também se inscrever aí no nosso canal para o nosso trabalho cada vez mais crescer, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Valeu.